O povo liga pra cá, fala com a gente e eles estão reclamando em Orlândia de duas crateras. Crateras que se abriram ali na rua do Jardim São João. O pessoal reclamou, o Balanço Geral foi até o local e olha, não tem nenhuma estrutura desde o início de 2015. Olha que vergonha, Balanço Orlândia. A gente está no bairro São João, na rua 20, mais precisamente, aqui na cidade de Orlândia. E essa cratera, não é nenhum buraco, essa cratera tem incomodado muitos moradores. E a gente pode perceber que ela está muito próxima das casas aqui do bairro. Esse buraco, ele tem mais de 10 metros de profundidade e, segundo os moradores, já está aqui há mais de dois anos. Começou durante o período de chuvas, foi se abrindo, se abrindo, até que essa cratera acabou se formando aí, no meio do asfalto. Os moradores, eles ficam preocupados, porque a gente pode observar que, mesmo com a terra seca, tem muitas rachaduras e, em alguns locais, o asfalto está oco por baixo. A gente sabe que, nas próximas semanas, agora, no mês de setembro, já começa o período de chuva e o risco dessa cratera se abrir ainda mais é muito grande. E os moradores temem que esse buraco acabe abalando a estrutura das residências aqui. Tem mais de dois anos o buraco. Ainda, graças a Deus, que ainda não está chovendo ainda, né? Se começar a chover de novo, quando vai começar a chuva, aí nós estamos sem jeito de sair de casa. Não vai ter jeito de sair da nossa casa. A preocupação de vocês, o senhor estava me explicando, é que, quando chove, desce muita água aqui por essa rua. E a gente percebe que, mesmo com a terra seca, tem umas rachaduras. Isso pode aumentar e o risco de continuar desmoronando é muito grande. Não, é 100%. Assim que vai chover, vai desmoronar mesmo. Só parou porque parou a chuva. Isso aí não tem como. Se chover hoje ou amanhã ou depois, vai desmarrancar sempre, vai desmarrancar. Vai desmarrancar até chegar na porta da nossa casa, como você pode ver aí. Mais pra frente, tem uma outra cratera, essa, que se abriu há quase cinco anos. O Poder Público apenas colocou algumas tubulações de concreto para impedir qualquer acidente. Mas a cratera também está aqui, na mesma rua, uma distante da outra, mais ou menos 50 metros. Lá já caiu o carro dentro, né? E nunca nada fez. O que que fez lá? Quando caiu o carro, no outro dia, foi três maniras velhas, não. Até hoje, está do jeito, está só aumentando. Está próxima a chuva e provavelmente vai aumentar. E provavelmente é perigoso complicar a estrutura das nossas casas vizinhas aqui. Bom, está aí a reclamação dos moradores. O que eles pedem é que o Poder Público possa definitivamente resolver esse problema. Que realmente incomoda e causa risco e provoca medo aos moradores que vivem aqui, no bairro São João, em Orlândia. De Orlândia para o Balanço Geral. Rafael Ribeiro. Muito obrigado, Rafael Ribeiro. É a obra do metrô em Orlândia, a estação descasa e a estação vergonha, né? Uma do lado da outra. Só pode ser. A Prefeitura de Orlândia informou que tem solicitado verba do governo federal para realizar a obra no local ainda esse ano. Mas, por enquanto... O que é que o prefeito fez? O que é que ele fez? Nada, nada, nada. Fez nada? Mas vai fazer? Vai fazer. O que é que ele vai fazer? Esse ano aí, ele falou? Nada, nada, nada. Solta a imagem, vai! Pega a imagem. O que é que o prefeito fez? O que? Nada, nada, nada. O que é que ele vai fazer? Nada, nada, nada. Ei, vem comigo aqui. Tá esperando o verba do governo federal. É aquela história, filho feio, ninguém quer ser o pai, né, gente? É aquela história, ainda mais ano eleitoral, viu? Vamos continuar cobrando, viu, Orlândia? Tamo junto com o povo de Orlândia aí, tá?